E o dia amanhecerá no marado da paixão Tá lá pra ver o teu recuo Cabe em você que só lhe dá E esquecerá de mim E enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nem meu mundo E vai crescer sem você chegar Longe de ti, em tudo parou E nem sabe o que eu sofri Amar é o deserto em seus tempos Vida que vai na cela dessas cores Não sabe voltar E dar teu valor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você que sabe em mim Que eu te amo Esqueço de amar É quase uma dor Só sei E em ti Vou Com você 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 Eu tenho passado pra lidar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder Eu vou até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que tomou Um amor tão puro que pra mim sabe a força que tem É Deus e de mais ninguém Se adorem tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Se eu passei em mim e ter uma grande história Se adorem tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Se eu passei em mim e ter uma grande história Aqui ou outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós tivermos um jogo Abre lá o céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor é a luz Sem Deus e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Agora em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Quero assim viver uma grande história Agora em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Quero assim viver uma grande história Agora em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Quero assim viver uma grande história Eu te amo, eu te amo, eu te amo